Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, terá o primeiro complexo penitenciário privado do país. A concessionária GPA vai fazer a gestão do complexo, cumprindo metas impostas pelo governo mineiro. Tecnologia de ponta para monitoramento de presos, impedimento de fugas e outros eventos graves, além de atendimento médico com intervalo máximo de 45 dias. Tema de hoje do quadro é o seu direito com o jornalista e comentarista jurídico José Carlos Cataldi. Amigos, o Projeto Mineiro vai disponibilizar 3 mil novas vagas no sistema penitenciário, quando concluído. Agora, em agosto, será inaugurada a primeira unidade com capacidade para 600 presos. O sistema é muito próximo ao que vi no estado do Novo México, nos Estados Unidos, quando em visita oficial era presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e pude constatar que na cidade de Albuquerque a prisão privada garantia às presas, era um presídio feminino, condições humanas de tratamento com condições realmente de educar, porque ali havia espaço para biblioteca, lavanderia, inclusive as dependências, os quartos eram individualizados. Era realmente algo de primeiro mundo e pagava-se por preso mil dólares. Hoje, aqui no Brasil, se paga muito mais por um preso para ficar em situações inóspitas, em cubículos com mais de 30 lá dentro, onde há espaço para apenas um. E eu acho que em um sistema como esse, ninguém se recupera. Nesse sistema misto, há espaço para um gerente privado, que vai municiar, vai tomar conta, vai dar o tratamento médico necessário, vai vestir o preso adequadamente. E há um fiscal do estado, um fiscal que vai verificar a situação de segurança, que é um fator indelegável. Não se pode delegar a questão da segurança pública, mesmo dentro de um presídio privado. E assim a coisa funciona às mil maravilhas. Acho que realmente a gente vai chegar aí a uma posição que pode até educar e ressocializar o preso. No sistema atual que nós temos aqui, ninguém se recupera. Eu posso assinar essa declaração sem medo de errar. Agora, amigos, melhor que esse sistema só o praticado no Chile. Lá, quando o preso foge, o carcereiro cumpre o resto da pena. Se fizesse isso aqui, eu acho que não ia ter nunca mais uma fuga.